Agora é hora de preparar o lencinho. Convido o professor Carlos Eduardo Moraes Pires para a info do terceiro M1. Eu cumprimento a todos, em especial a diretora Norma Lígia Brumana, as pedagogas Rosi Ebulo e Wanderleia Campos, os coordenadores, os meus colegas, professores. Eu cumprimento os pais, os parentes e amigos dos nossos formandos. Cumprimento os formandos do terceiro V1, os formandos do terceiro M2 e os formandos do terceiro M3. Mas, peço agora licença para direcionar ao objeto da fala, que é os alunos do terceiro M1. Duas palavras me vêm à mente quando me lembro de vocês. Campeão e promessa. Mencionando a respeito de campeão, falando rapidamente a respeito da prova que o governo dá, que atribui notas para as turmas. E eu lembro que vocês, no primeiro ano, na primeira prova, ficaram com a segunda maior nota de matemática do então Paip Street. E eu, sem pedir, vocês me fizeram uma promessa. Prometeram que nunca mais ia ficar com a segunda nota. Veio a segunda prova e vocês cumpriram a promessa. Primeiro lugar de toda a escola. Veio a terceira prova e lançavam vocês à liderança, o que aconteceu também nas demais provas daquele ano. Permaneceram na liderança durante todo o segundo ano, mas veio o terceiro ano. E problemas externos conseguiriam tirar vocês da primeira posição. Mas não conseguiram. Sete provas consecutivas dadas pelo governo. Sete vezes na liderança. Não, vocês não são campeões. Vocês são? Épita campeões. Valeu. Mas é... Parabéns. Mas a promessa que me marcou não foi essa não. Embora é fato que falarei de vocês nas minhas palestras educacionais com certeza. A promessa que guardei no meu coração não foi feita no começo, mas no fim do primeiro ano. Vocês me pediram para continuar no segundo ano, mas por problemas de logística isso não foi possível. E na última semana, vocês me fizeram um pedido inusitado. Professor, quer ser o nosso paranifo? Eu ri e disse, ô cambada de dois. Ainda faltam dois anos para isso. E vocês insistiram. Mas o senhor promete ser o nosso paranifo daqui a dois anos? Foi quando eu disse, ô ano que vem vocês serão outros professores. Um ano é muito tempo e vocês com certeza esquecerão. Lá no terceiro ano, por certo, vocês terão escolhido outro professor. Então, veio a promessa que me marcou. Tá bom. Nos veremos daqui a dois anos. E quando isso acontecer, faremos um convite especial. E prometemos que jamais iremos te esquecer. O tempo passou. E este ano, aconteceu o nosso reencontro. Não me esqueço da forma que vocês me receberam. Os abraços, as palavras, os olhares, os sorrisos. Tudo provas de que vocês tinham cumprido parte da promessa. Sim, o tempo não fez vocês me esquecerem. E a promessa foi totalmente cumprida, ainda na primeira semana, batendo recorde inclusive, quando eu entrei por aquela porta e vocês me perguntaram agora, de forma oficial. Professor, quer ser nosso paraninfo? Aqui estou eu. Honrado pela eleição e honrado por ser alvo de tanto amor de uma turma épica campeã, também na arte de cativar. Cumpriram a promessa de se empenhar para o Enem, cumpriram a promessa de sair de suas casas no frio e de chuva, para vir fazer uma avaliação nacional, o Saeb, o Estadual Paebes. Cumpriram as visitas lá no recreio que me fizeram. Cumpriram promessas que não cabe mencionar aqui. Sim, cumpriram todas as promessas. E é por isso que eu peço que vocês, neste momento, me façam outras promessas. Porque tem o por certo que vocês irão cumprir. Mas pedirei para fazer as promessas de pé. Peço agora o terceiro Emil para você colocar de pé, olhando ou tentando olhar para os seus pais, se possível. Conseguem vê-los? Se não for possível, então você pode fechar os olhos e vejam com olhos fechados o semblante dos seus pais. Eu falo e vocês repetem, tudo bem? Não da boca para fora, mas repetem de tal forma que fique selado em vossos corações. Podemos? Eu falo e vocês repetem. Professor, pai e mãe, eu prometo que buscarei ser campeão nessa minha nova jornada. Que buscarei ser campeão como profissional e campeão como cidadão. Prometo que entendo que ser campeão não significa nunca falhar. Não significa nunca falhar. Mas ser verdadeiro campeão é reconhecer que falhou e pedir desculpas para recomeçar. Pedir desculpas para recomeçar. É vencer a si próprio é vencer as minhas fraquezas. É vencer as minhas fraquezas. Vencer as minhas fraquezas. E os meus medos de lutar pelos meus sonhos. E os meus medos de lutar pelos meus sonhos. E se vier as derrotas, não temerei. Se vier as derrotas, não temerei. Porque terei vocês sempre comigo. Porque acima de todas essas promessas, prometo ser campeão como filho. Prometo ser campeão como filho. E se o amor for uma competição, e se o amor for uma competição, pelo que sinto por vocês, pelo que sinto por vocês, já sou mais que épeta campeão. Já sou mais que épeta campeão. Pais. Pais. Não, agora é para eles lá. Eu nem dei uma parada, né? Pais. Podem aplaudir os seus filhos, eles merecem. Podem sentar, queridos. Encerro a minha fala dizendo que vencer é o ato de um campeão. Mas o processo é a resiliência e acreditar que vocês podem. Sim, vocês podem muitas coisas. E em Deus, vocês podem todas as coisas naquele que também fez promessas entre tantas que nele vocês serão mais do que vencedores. Porque ele é o maior campeão. Porque venceu o que ninguém nunca venceu. A morte. Agora sim, deixo de ser o professor de vocês. Mas, agora, sou eu quem prometo. Sempre. Eu disse sempre. que precisarem saberão onde me encontrar. Estarei sempre à vossa disposição para conselhos como o Paraninfo, uma boa conversa tipo aquela dos recreios e para os de engenharia tirar dúvidas de matemática porque o cálculo e geometria analítica vem aí. Mas, se nunca precisarem e se puderem me façam mais uma promessa. Venham visitar esse fã incondicional dos heptacampeões no Pael Street e eternos campeões na arte de amar. De novo, eu quero agradecer vocês. Obrigado. Obrigado.